Boa noite então a todos e todas. Eu sou Jocely Andrioli, membro da Coordenação Nacional do MAB e moro aqui em Minas já faz 11 anos, maçô natural de Santa Catarina, onde foi atingido por uma hidrelétrica chamada Itá. Olá, estamos acompanhando a questão de Mariana desde o dia 6, um dia após o crime. Nós já se deslocamos a Mariana e estamos acompanhando desde Regência até Mariana. Regência no Espírito Santo até Mariana, conforme diz a música do Falamance e o Gabriel Pensador. Para entender e dar um pontapé sobre esse assunto, primeiro é importante dizer que o crime de Mariana, cometido pela Samarco, pela Vale e pela BHP Billiton, não é algo isolado da conjuntura internacional, da crise do capitalismo. É algo que se insere diretamente e tem a ver diretamente com as estratégias do capital e das empresas, talvez as duas maiores mineradoras do mundo, na área da mineração, é um crime que se insere diretamente nessa lógica. Com a crise internacional do capital, levou aqui na periferia, nas colônias que eles consideram até hoje, o Brasil na lógica especialmente da mineração. E estou falando isso porque Minas Gerais precisa urgente repensar um modelo que está construído de desenvolvimento, de geração de riqueza nesse estado. É considerado aqui uma colônia ainda. Então, nessa lógica da colônia, se buscou no último período aumentar a produção. Se vocês vão ver o planejamento da Samarco, estudar os relatórios dela, está muito claro lá, para quem sabe ler e interpretar, que ela buscou uma estratégia de ampliar o processo de produção, acelerar a produção, porque sabendo da crise do minério internacional, da queda dos preços, a lógica era produzir mais para manter a taxa de lucro. Em 2014, tiveram um lucro de R$ 2,8 bilhões de reais líquido, e por sua vez, a previsão deles era manter, tornando a Samarco um negócio de em torno de R$ 3 a R$ 6 bilhões. Essa é a projeção da Samarco. E, portanto, eles aceleraram o processo produtivo. Fizeram um terceiro minério duto, fizeram uma terceira fábrica de pelotização no Espírito Santo. Eles têm a lógica de uso da maior reserva de minério de ferro do Brasil, numa quantidade unitária. Para ter uma ideia, a concessão da mina que a Samarco tem poder, que é uma mina do povo brasileiro, uma concedida à empresa privada, equivale a 12% do minério de ferro do Brasil, equivale hoje a em torno de 7,4 bilhões de toneladas, aproveitáveis em torno de 2,9 bilhões de toneladas lavráveis, consideradas, que no preço atual do minério de ferro, que está baixo no mercado internacional, equivale a uma riqueza natural, nesse subsolo de Mariana e Ouro Preto, na ordem de R$ 1 trilhão. É dessa brincadeira que se insere esse crime. E, portanto, hoje, na lógica do capital financeiro, R$ 1 trilhão sobre concessão de uma empresa privada já vira negócio antecipado. Obviamente que ela só se realiza na exploração desse minério. E tinha um plano, então, de expansão, de aceleramento da exploração dessa mina, o que levou a um processo de criar problemas de infraestrutura local, que é o armazenamento de onde vai o rejeito. E, por isso, aí já não é uma coisa que se diz pela mídia, etc. E vou falar a palavra suspeita-se, porque isso pode gerar processo, mas suspeita-se claramente que o crime esteja diretamente vinculado à estratégia de negócio da empresa. Isso poucos falam na imprensa, mas, para quem tem raciocínio, vai perceber claramente que o grande problema da empresa para a expansão era o local para jogar os seus dejetos. E, portanto, as baragens já estavam totalmente lotadas. A Vale se constatou que estava jogando também rejeito e minério ilegalmente na barragem de Fundão, o que levou a um aceleramento maior ainda. mas tinha uma lógica muito bem montada nesse negócio, que era o quê? Um seguro das três barragens na ordem de um bilhão de dólares. Um seguro na ordem de um bilhão de dólares. Inclusive, a seguradora agora está questionando se vai pagar ou não, porque está constatada que foi um crime, foi negligência. E o crime não é porque nós estamos falando, é porque já foi constatado pela Polícia Federal, no processo de investigação e tal, no inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais, do Ministério Público, ou seja, é um crime muito claro. E por que poderia estar inserido na lógica de negócio? Tinha um estudo técnico, dias antes do rompimento, explicado inclusive aos técnicos da empresa, que se estourassem as três barragens, iria inundar, a lama ia chegar a 10 quilômetros apenas. E de fato, esse estudo não está fora da realidade. Se Germano estourasse, Germano é muito mais sólida. Fundão era um sólido mais líquido, e Santarém era uma barragem praticamente de água. O que aconteceu? Estourou só Fundão, e passou por dentro de Germano, pegou líquido e criou velocidade, chegou no Rio Doce. Então, isso não estava projetado na lógica de negócio. Mas talvez, da outra forma, era plenamente previsto, porque tu iria ter um processo de expansão da barragem, na forma que era só fazer o tal do DIC, como eles estão fazendo agora S4, principalmente, que é lá em Bento Rodrigues, é uma região perfeita, geograficamente, para uma grande barragem de rejeito de minério, e aí, nesse DIC, agora, tem a nova estratégia de expansão. Não vamos levar por surpresa se daqui um mês ou dois meses nós vamos ver Germano ter estourado. Não vamos levar por surpresa. e não vamos considerar que foi a chuva, etc, etc. Provavelmente, seja a estratégia de expansão mais rápida possível para ter um novo grande armazém de minério, visto que são mais de 3 bilhões de toneladas de rejeito que tem para estocar nessa região. É, parece desumano o negócio. Mas o capital não tem piedade de ninguém. Inclusive, no estudo de probabilidade, constava lá que podia morrer de 2 a 20 pessoas. E, não sei se foi coincidência, mas morreu 20 pessoas, contando a criança que estava em gestação, que a mulher abortou dentro da lama, foi espremida no meio do minério por mais de 1 quilômetro arrastada e abortou dentro da lama e a empresa não quer considerar que teve esse aborto, não reconhece até o momento. Foi o maior crime ambiental do país e dos últimos tempos no planeta. É um crime que, infelizmente, pelo poder das empresas, relacionado à lógica da organização política brasileira, de um sistema político falido, onde essas empresas que mandam o nosso país e a Vale, como a grande financiadora das campanhas, obviamente, tem poder em todos os governos, financiou todos os partidos, praticamente, vamos dizer, da grande disputa, o lado A e o lado B, e no momento de fazer o acordo de como é que ia ser safado essa questão, fez um acordo que lhe beneficiasse, com muita clareza. Quem desenhou o acordo motivado pela ação civil pública conjunta entre o Estado e Minas Gerais, Espírito Santo e o governo federal, foi a Vale, com toda a clareza, quem lê o acordo e conhece as estratégias dessas empresas, sabe bem que foi os técnicos das empresas que redigiram totalmente o acordo para ser um acordo benéfico à empresa. O que diz esse acordo? Esse acordo traz algumas coisas que nós não podemos aceitar. Primeiro é instituir que o criminoso é que tenha a responsabilidade de dizer o que vai ser das suas vítimas. Isso não existe. E está lá muito claro que a empresa é que vai ter todas as regras do jogo nesse acordo. A empresa que estabeleceu o conceito de atingido para poder mapear quem vai ser os atingidos. A empresa que compete estabelecer os parâmetros e critérios para o processo de indenização, reparação, etc. A empresa que elaborou as metodologias, ou seja, é um absurdo muito grande o criminoso dizer quem são as vítimas, o que vai fazer com elas, como vai fazer, etc. Segundo grande sacanagem desse acordo, estabelece um preço do que é esse crime. E isso mostra, mais uma vez, como eles consideram o Brasil, a natureza brasileira, os bens naturais, um rio inteiro que foi contaminado, o oceano, eles consideram nada. porque eles determinaram que o preço será em torno de 20 bilhões de reais em 15 anos para pagar. Vejam vocês, se a empresa está projetada ter de 3 a 6 bilhões de lucro líquido ano, isso em plena crise da exportação de commodities de minério de férias internacional, e ela vai em 15 anos pagar 20 bilhões, significa que ela vai ter em torno de 2 a 3, isso na possibilidade mais pessimista de lucro líquido anual, e ainda vem com a cara de pau de chantagear o povo de Mariana e região que a empresa vai quebrar, que a empresa vai decretar falência, etc. É um acordo que está plenamente alocado na lógica de negócio da empresa. Portanto, eles precificaram o maior crime ambiental dos últimos tempos a preço de nada, porque se nós pegar a comparação e essa ação civil pública do Ministério Público Federal, que nós ajudamos inclusive a elaborar as justificativas para derrubar esse acordo legalmente, o acordo que foi feito entre governos e empresa, foi tentado homologar, era para ser homologado aqui na 12ª Vara Federal em Belo Horizonte, eles sabendo que não seria tão simples, tentaram dar um golpe por cima de protocolar e homologar no Tribunal Regional de Justiça, pelo comitê, nem foi a votação geral e conseguimos com a ação do Ministério Público derrubar esse acordo legalmente, porque é tão descarado, não teve participação de nenhum atingido nesse acordo, então foi feito inclusive entre a empresa criminosa e os que deveriam fiscalizar, ou seja, o governo que compete à fiscalização desse processo, obviamente que é para inglês ver o processo de fiscalização pós-aprivatização no Brasil, quem fiscaliza são as próprias empresas, que fornecem todos os dados para os órgãos oficiais fazer a dita fiscalização, então governo e empresa são cúmplices desse crime, portanto eles não podiam fazer um acordo em nome dos atingidos, esse foi o motivo de derrubar, mas o que diz a ação? Uma comparação muito simples de fazer, se o último grande crime ambiental, que foi lá o vazamento da empresa Bicho de Petróleo no Golfo do México, foi avaliado e foi executado, a empresa teve que pagar 43 bilhões de dólares, equivalentes no preço da época do Real, daria 155 bilhões de reais, esse crime ambiental lá no Golfo do México foi menor do que o que foi o crime de Mariana, lá matou 12 pessoas, poluiu toda aquela região do mar, naquela região, chegou na costa, no entanto, proporcionalmente, ele é menor do que foi o crime de Mariana. Então, por que a avaliação da natureza, da questão social, socioeconômica, socioambiental aqui no Brasil, é vista como a lógica da colônia? Então, esse também é um dos motivos de questionamento e o segundo grande problema desse acordo, que leva à grande armadilha de tornar a natureza, o ser humano aqui no país, como de quinta, décima categoria, como eles costumam achar que vão fazer. Então, foi questionado, foi derrubado a lógica desse acordo, entanto, a empresa, com seu poder, sua prepotência, segue implementando e dizendo, nós vamos cumprir esse acordo, óbvio, foi uma estratégia dela, é uma estratégia agora de criar poder em toda a bacia do Rio Doce. Antes, eles tinham dois pontos de poder, que era o Espírito Santo lá na região da Anchieta e era aqui em Mariana. Agora, com 20 bilhões, eles financiam a lógica do negócio em toda a bacia e criam uma outra extensão geográfica, inclusive, de dominação e é o que nós estamos sentindo na pele, no dia a dia, desde o dia 26, na tentativa de organizar os atingidos. O MAB sofre, nesse momento, um combate muito forte, claro, aberto da empresa, que é de tentar não deixar criar a organização dos atingidos em toda a bacia. Tentaram, nos primeiros dias, já em Mariana, quando o povo foi deslocado para hotéis, proibir nós de ter acesso aos atingidos. Então, vários advogados que vieram de todo o que é canto do Brasil, entravam nos hotéis e distribuíam um cartãozinho para os atingidos e nós, que estávamos lá para ajudar o povo, não podíamos ter acesso aos atingidos, que tinha segurança da Vale na porta dos hotéis, proibindo a nossa entrada para ter acesso aos atingidos. Nós fomos construindo através do trabalho de base e hoje o MAB já era conhecido em toda a bacia de regência mariana. Óbvio, com muito problema ainda, porque vários que já organizamos no movimento foram cooptados, a empresa veio e comprou pessoas, a empresa tem se utilizado do direito das pessoas para manipular, para jogar um atingido contra o outro, né, então o uso do cartão, que é um direito que os atingidos têm de ter uma verba para se sustentar até ter reposto sua situação anterior de vida, que é o salário e manutenção, que a empresa fez o cartão, né, dando um salário mínimo por família, mais 20% por dependente da família, mensais, para a família se sustentar, ela usa como método de manobra, dizendo claramente para muitos, assim, se sair do MAB vai ter o cartão, se não sair não vai ter o cartão. Isso já tem depoimento, já tem denúncia, já tem registro, né, de vários atingidos denunciando, porque ela tem uma prática clara de tentar não deixar o povo ter as informações, se organizar, porque aí ele vai se colocar em pé para reivindicar tudo que é de direito dele e, além, né, discutir, inclusive, para que deve servir esse que é o maior bem natural de Minas Gerais, que é o minério. Nós fizemos uma marcha agora, né, encurtando a prosa aqui, que é o debate que é mais importante, fizemos uma marcha de regência mariana, justamente para colocar em questão um ano de impunidade do maior crime ambiental do planeta. Fizemos uma marcha de regência, passamos em Colatina, passamos em Mascarenhas, que é um grande distrito, uma grande vila de Baixo Guandu, passamos em Governador Valadares, passamos em Belo Oriente, que é uma outra localidade chamada Cachoeira Escura, que também foi muito atingido, passamos em Patinga, Rio Doce, onde nasce o Rio Doce, onde está a hidrelétrica de Candonga, Isoleta Neves, inclusive com o laudo do Ibama, que está com suspeita de romper também, né, porque mudou fisicamente com a passagem da lama, a lama, grande parte, está lá paralisada nessa hidrelétrica, nós visitamos lá, fica assim, impressionado de ver o tamanho do estrago, e agora vem a chuvas, então tem um alerta do Ibama, treinou a população local, inclusive, né, prevendo esse possível rompimento, fomos até a cidade Baralonga, onde foi, onde teve a sede do município atingido pela lama, e ficamos em Mariana de três, quatro e cinco, num encontro, né, que envolveu pessoas de entidades de doze países do mundo, mais de cem organizações do nosso país, né, e pessoas atingidas de todos os pontos da bacia do Rio Doce. Acabamos em Bento Rodrigues, fazendo um grande ato lá em Bento, né, você deve estar vendo na internet, essa é uma foto bonita, né, em parceria com o Greenpeace, colocando justiça em cima da, da, do que ficou, restou da escola de Bento Rodrigues, né, e teve um grande ato nesse local. Então, nós fizemos isso para fazer um balanço desse um ano, por incrível que pareça, passou um ano, um ano depois já, e não se resolveu por anos atingidos, nós fizemos um diagnóstico de regência mariana, regência é modo de falar, porque pegou uma extensão de duzentos quilômetros na costa, né, chegou ao sul, chegou a Aracruz, no Espírito Santo, né, na costa, onde tem a população indígena, né, dos Tupiniquim, né, a aldeia Comboios, que é a mais atingida, seis mil indígenas naquela região, proibidos de acessar o mar, né, a cultura deles é totalmente dependente à pesca, à lógica do mar, então, assim, eu tive lá esses dias fazendo uma assembleia com mais de cem liderança deles das aldeias, né, os relatos, assim, tu fica de cabelo em pé, né, o nível de prepotência da empresa, né, em relação à situação indígena daquela região, a situação dos pescadores de toda a costa, né, e aí tem locais que a lama chegou, que os pescadores não são considerados atingidos, mas não conseguem mais vender seu peixe, né, porque ninguém quer comprar, né, tem a ideia que aí tá contaminado e tal, e aí cria um problema pra todos os pescadores, né, então, tem muitos atingidos na nossa avaliação que tão de fora e não são considerados atingidos, né, e eles tão pagando um preço caríssimo, né, tem gente passando fome na costa, né, assim, a situação é bastante terrível, a situação de regência, que era uma vila, né, bastante turística, tinha lá, né, o campeonato de surf, etc, quebrou totalmente, então, quebrou toda uma cadeia socioeconômica, né, do turismo, das casas, né, de praia e tal, que tinha na região, e isso desempregou um monte de gente, tá um caos em regência, né, mais acima, a situação da água, que envolve hoje, praticamente um milhão de pessoas, que dependem diretamente da água do rio doce para consumo humano, tal caos, porque tem um laudo claro do Ministério Público, que a água está contaminada, está com índice de alumínio alterado, e isso vai trazer doenças, como o mal de parques, Alzheimer, né, que é muito claro, direto, a evidência disso, agora esses dias os médicos relataram, que há suspeitas de aumentar o índice de câncer de estômago, principalmente, em virtude da água, da contaminação da água, é visível o processo de coceiras, feridas, etc., na população que está tendo contato com a água, que a lama continua descendo um ano depois, nós tiramos uma foto agora, onde junta o rio do Carmo com o rio Gualaxo do Norte, e dá para ver claramente, porque a questão física dos dois rios é muito igual, no entanto, a foto sai, um rio totalmente lameado, e outro rio limpo, então, a lama continua descendo, vai ampliar isso nas chuvas agora, né, vai ampliar, então, volta novamente a novela da água, do abastecimento humano em toda a região, e pouco se criou da alternativa, agora que a empresa está apresentando para governador Valadares, por exemplo, um sistema alternativo de captação, no entanto, que vai só cobrir 50% da população, a pergunta é, qual é o 50% da população que vai ter água, né, da alternativa, e quem é o 50% que vai ter água contaminada do rio doce, isso cria um caos, porque é atingido ou contra atingido, nessa lógica de jogar um contra o outro, assim não é diferente com a Latina, né, que a situação é seríssima, né, os que tem condições estão comprando água mineral, não bebem da água tratada do rio doce, mas os mais pobres estão diretamente vinculados a isso, então novamente, vem a questão de classe, os mais pobres que pagam a maior conta. Seguindo aqui pra cima, nós vamos ver a situação, aí a situação dos pescadores do rio e também da costa, não tem perspectiva, um ano depois a empresa não sabe o que fazer, porque segundo a constatação a empresa diz que a água já tá boa, tá normal, tá melhor do que tava antes, essa é a propaganda dos laudos da empresa, no entanto, os especialistas comprovam que antes de 20 anos não será retomada as situações anteriores da pesca no rio doce, e portanto, se extingue aí, né, uma, um processo produtivo dos pescadores, né, que não é só uma questão econômica, é uma questão cultural, tem pescadores que nunca mais exercerão sua profissão, e isso vai trazer, e tá trazendo problemas seríssimos, do ponto de vista da saúde, emocional, estresse, isso aumenta o alcoolismo, aumenta a violência contra as mulheres, especialmente, ou seja, traz um problema, né, que é grandioso em toda, em toda a região. A situação mais acima, aí, da situação dos que foram deslocados, né, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira, Ibaralonga, é uma situação também bastante dramática, um ano depois, a empresa teve a cara de pau, de apresentar, e tá defendendo a imprensa, de um cronograma de reassentamento somente em 2019 dessa população, essa população tá em casas alugadas em Mariana, sofrendo um nível de preconceito que você não faz ideia, porque a empresa construiu uma ideia, né, que tá enraizado na cultura dessa região, que o povo é que depende da mineradora, que é Mariana que depende da mineração, que é Minas Gerais que depende da mineração, quando é o contrário, quem depende são eles do nosso subsolo, são eles que dependem da força de trabalho dos trabalhadores, que sem isso não teria geração de riqueza, são eles que uso e abuso do nosso Estado, né, a nível federal, com os financiamentos vantajudos do BNDES, como também das condições pra ter uma ideia e mais uma denúncia. Depois isso tem, nós fizemos uma cartilha do MAB, sistematizando um pouco todas essas denúncias aí, mas essa é importante fazer em público e registrar sempre, que em Minas Gerais nós pagamos a maior tarifa de energia elétrica do Brasil. E a Samarco, em 2014, praticamente não teve custo de produção com energia elétrica. A Samarco é uma das maiores consumidoras de energia elétrica no seu processo produtivo. Ela tem contrato de energia com a CEMIG, sensacional de vantajoso pra empresa. Ela usa desse contrato pra sobrar energia, ela pega essa sobra de energia, vende no mercado de curto prazo e eles inventaram no país, foi golpe do setor elétrico, não teve crise hídrica no setor elétrico e nós provamos por A e mais B. Tentamos alertar o governo federal, os que se dizem especialistas da Áries foram cegos em ver ter um golpe no setor elétrico na cara dura pelas grandes empresas e Minas Gerais fez parte disso na época com o senhor Anastasia e a lógica da CEMIG aqui, foi cúmplice desse golpe, deram um golpe na cara dura, criaram uma tal de crise hídrica no setor elétrico que não existe pra fazer a grande jogatina nesse período da crise das empresas siderurgias e grandes intensivas de uso de energia. Elas pegaram, desligaram os fornos aqui em Minas Gerais, desempregaram o pessoal e foram vender energia no mercado de especulação. Só que pra eles dar certo esse negócio tinha que ter a tal da crise hídrica pra justificar ideologicamente na sociedade a rapinagem que eles fizeram no setor elétrico. A Samarco ganhou em 2014, quem é público, pessoal, entre no relatório financeiro da empresa, quem tem um pouquinho de inteligência vai ler, vai ver claramente. Uma empresa que depende totalmente de energia ter um lucro de 400 milhões de reais vendendo energia. Então eles deram um golpe aqui por esse privilégio que eles têm no Estado brasileiro de ter contratos de energia livre. Inclusive, nenhum deputado de Minas Gerais pode ter acesso a qual é o valor que a Semig tem de contrato. Nenhum deputado federal, nenhum senador da República tem direito de saber qual é o valor do contrato, porque é sigilo de mercado, é sigilo de negócio e eles têm leis que protegem eles, inclusive, para nós não saber quanto que é o valor. Então, pela lógica de declaração de lucro deles, como propaganda, inclusive, para aumentar as ações, etc., você percebe claramente o uso das condições do Estado e a energia é uma coisa fundamental, sem falar água, que eles utilizam água como meio de transporte, não só da lavagem do minério, mas para transportar o minério. Isso do ponto de vista produtivo, econômico, é vantajosíssimo para eles, porque eles não pagam água na região, Mariana, os bairros de Mariana faltam água. Eu fiquei impressionado, porque tu vê assim, a principal cidade de Minas Gerais em arrecadação de compensação financeira pela mineração, é Mariana, não tem sistema de esgoto, não tem falta de água nos bairros de Mariana e a mineradora usa e abusa da água da água puríssima da região das montanhas que é filtrada pelo minério de ferro e escoado o minério até o Espírito Santo. Então, dizer assim, é barbaridade, esses privilégios que atendem o Estado e a situação então do povo de Mariana é de um abuso total, porque faz a população de Mariana que foi toda atingida, que de fato paralisou economicamente Mariana, a compensação financeira do município, tudo isso o povo tinha direito, porque não foi uma parada da produção pela lógica do capital só, do desemprego, pela queda das commodities, não, foi um crime e portanto o povo de Mariana tem direitos a ser ressarcido na mesma lógica que estava anteriormente, mas eles criaram uma situação de jogar a população urbana, uma parcela da população contra os atingidos, então os atingidos estão sofrendo preconceito, ah, lá vai o povo da lama, esse povo que vai quebrar Samarco, esse povo que quer agora o que não tinha antes, ou seja, um nível de preconceito em pessoas que não saem de casa e está lá, então assim, nós vemos claramente que é uma estratégia da empresa para não reassentá-los de forma coletiva novamente, para não reconstruir a nova Bento Rodrigues, a nova Paracatu, por quê? Porque se reconstruir coletivamente, eles vão manter laços de memória, laços culturais, laços de organização que eles estão aprendendo nesse momento, que vai periodicamente botar a empresa contra a parede, e portanto eles sabem disso, tem tecnologias aperfeiçoadíssimas pelo capital de como se livrar da organização popular do povo, e eles estão usando isso em Mariana, então provavelmente a estratégia seja o quê? Individualizar as relações de indenização, não reassentá-los de forma coletiva, porque aí eles se livram de ter povo organizado no pé deles cada pouco, e para isso que o MAB existe, que o MAB é a contradição das empresas, porque o MAB também se apropriou de conhecimento e tecnologia a partir da luta histórica e autônoma dos atingidos, e isso que amedronta a empresa e faz ela combater o nosso movimento, a nossa organização, e nós não arredamos o pé não, eles estão tentando criminalizar, tem 13 processados já pela Vale na Bacia do Rio Doce, mas ainda tem muita luta pela frente e nós não estamos sozinhos, estamos articulados com as organizações populares de Minas Gerais, nós achamos que é fundamental discutir esse crime no viés de garantir a justiça social, de garantir a justiça ambiental, mas principalmente de ter a coragem de se colocar em pé enquanto povo mineiro e discutir o modelo de desenvolvimento que é totalmente de costas ao nosso Estado. Eu já estou falando ao nosso Estado, né? Depois de 11 anos estou falando ao nosso Estado. Eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma que o que tem de riqueza natural nesse Estado, que é do povo mineiro e que o povo não se apropriou disso para construir um modelo autônomo de desenvolvimento, né? E romper de uma vez por todas as amaras que nós temos ideológicas, cultural, com esse povo que diz que manda em tudo e em todos. Aqui está os trabalhadores, aqui está o maior processo de eficiência tecnológica da mineração, talvez do mundo, e foi construído não pela inteligência da empresa, foi construído pela capacidade do povo trabalhador de Minas Gerais, né? A questão do nióbio, a questão dos vários bens naturais que temos nesse Estado e que ninguém discute, ninguém sabe. aliás, um parênteses, questão do nióbio, cada vez que eu vejo isso, é ficar de cabelo em pé, só existe praticamente aqui, é um meteoro, não é a formação geológica da Terra, ou seja, só existe aqui no Brasil, 97% das reservas mundiais está aqui, é o minério de ponta da indústria espacial, da expansão espacial desse momento que é a linha de ponta da tecnologia, nós podíamos estabelecer o preço que nós quisesse, quer nós estar no subsolo aqui, no entanto, a empresa americana faz o que quer, tira o que quer, não tem fiscalização, não se sabe quanto eles estão levando daqui, né? Esses dias tomou um trem de nióbio ali em Araxá, imediatamente, exército, etc, e ninguém teve acesso ao local, porque os caras estão garantidos na exploração dos bens naturais do nosso país, tornando nós cada vez mais uma colônia, e nesse momento da crise internacional, né? Aí pra concluir, nós não temos dúvida nenhuma que só teve golpe no Brasil pelo potencial que o Brasil tem, né? O capital olha pro Brasil e vê as condições que o Brasil oferece pra saída da crise de parcela da burguesia, porque eles não vão, o capital não vai sair das suas crises, pelo contrário, se ilude aquele que achar que a grande crise vai gerar uma contradição e isso vai acabar com o capital. Eles se apropriaram das crises como mecanismo de dominação de poder de mais lucro, e portanto, eles vêem na nossa pátria, Brasil, uma grande possibilidade pra essa saída da crise. Não é devalho que estão disputando a tecnologia da Petrobras, querem se apropriar do pré-sal, querem continuar mandando os minerais que são preciosíssimos no nosso país, nas terras, no potencial hidroenergético do nosso país, que é invejável pra qualquer canto do mundo, na água doce que tem o maior estoque do mundo aqui no nosso país, e eles sabem que o povo brasileiro é um povo com grande possibilidade, só que essa possibilidade ainda não foi realizada, não foi despertada, nós não se construímos ainda como um povo-nação, e eu acho que esse é o momento histórico, da encruzilhada histórica que a gente vê, a nossa juventude se mobilizar nesse momento, quando a esquerda está lá em bagaços, totalmente fragmentada, dividida, uma crise ideológica que dura já há 30 anos em nosso país, e está a juventude se colocando em pé, então isso nos dá esperança a nós se colocar pra construção dessa pátria tão querida que nós merecemos, se construir como um povo-nação, fazer nosso ajuste de contas com o imperialismo, e ser solidários ao mundo inteiro, e isso sim, nós temos condições não só enquanto povo, das relações humanas que nós podemos contribuir com o mundo, mas os bens que tem aqui, a riqueza, que nós podemos contribuir com certeza a nível internacional, então isso nos dá esperança, e estar aqui também é uma coisa interessante, é a primeira vez que eu venho fazer um debate num boteco, num bar, eu achei até estranho, eu disse, ué, mas isso tem aqui, e falar, na Savas, ainda mais, na Savas, e vou lá pra ver, né, recebi o convite ontem, né, e fiquei impressionado, vocês estão de parabéns, eu acho que é isso mesmo, né, o imperialismo não tem dó, eles fazem a guerra em todas as dimensões, e portanto, nós temos que construir a contra-hegemonia também em todas as dimensões, então é no boteco, é na calçada, é no dia a dia, é no trabalho de base, é na comunidade, é no bairro, é na igreja, ou seja, nós temos que ocupar todos os espaços, porque nós somos a maioria, nós somos a classe trabalhadora, nós somos o povo brasileiro, e nós merecemos isso, muito obrigado, desculpa aí. Obrigado. Obrigado.